MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo em todos os grupos De Whatsapp, Facebook E qualquer rede social Família, eu quero sugerir também uma cena Para vocês, uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá o link do Instagram Do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas, sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família, como vocês estão a ver no título É isto mesmo A casa de luxo de 6 milhões de euros De José Eduardo dos Santos Em Barcelona E a família, como eu disse no início do vídeo Você já deve ter visto, quando tem que ver e ouvir de novo É isto mesmo A casa de luxo de 6 milhões de euros De José Eduardo dos Santos Em Barcelona José Eduardo dos Santos Vive numa casa de 6 milhões de euros Em Barcelona, Espanha Uma mansão de luxo Situada no bairro de Pedralbes Mais conhecido por bairro da elite Não é apenas o mais famoso Principalmente estrangeiro Consegue comprar Na casa para além da mulher Ana Paula dos Santos O ex-presidente angolano Rodeia-se de uma comitiva Que inclui Governanta Mordomo E ainda vários guarda-costas Que asseguram a segurança Da vistosa moradia A casa conta com um complexo sistema de videovigilância E sensores que impedem a entrada de qualquer intruso José Eduardo dos Santos Já terá alugado esta habitação durante 10 meses Em 2013 Na altura, o alugueiro custou mais de 10 mil euros por mês A estadia facilmente ultrapassou dos 100 mil euros Na altura, Eduardo dos Santos ainda era presidente de Angola Deslocava-se frequentemente a Barcelona Para fazer tratamento oncológico Numa prestigiada clínica da cidade Localizada junto ao bairro Onde acabaria por comprar a mansão O ex-presidente de Angola Mudou a permanência para esta mansão Em 2019 A habitação tem sido o seu refúgio nos últimos tempos A polícia de Barcelona foi chamada a intervir Depois de um repórter do jornal El Confidencial Ter sido impedido de aproximar-se da casa Onde vive atualmente o antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos O artigo El Confidencial relata que o repórter presenciou A chegada de três veículos à propriedade no bairro de Pedrables Que segundo informações de agentes imobiliários É o bairro de elite da cidade Os membros da comitiva descem dos Mercedes Carregado de sacos de comida e caixas de vinho Em madeira que levam rapidamente para o interior da casa Descreve o jornal que acrescenta Que depois disso várias escoltas Da pessoa importante que vive na enorme casa Dirigem-se a um repórter e exigem que se identifique Os guarda-costas não o deixam andar O comportamento dos escoltas correspondem a hábitos autoritários Próprios de uma ditadura Escreve o jornal Acrescenta que agentes da polícia Intervieram ao fim de uns minutos Para resolver o defendente A casa segundo o jornal tem três pisos E mais de 3 mil metros quadrados A reportagem de El Confidencial Faz parte da grande investigação Luanda Leque Feito pelo Consórcio Internacional de Jornalistas ICIJ Na sigla em inglês Que integra 120 jornalistas De mais de 20 países Outro jornal El Nacional Publicado a língua catalã Recorda que José Eduardo Santos Já tinha estado em Barcelona Em 2016 Onde foi visto em um restaurante E a fazer compra Tendo se mudado definitivamente para Barcelona Em 2019 O jornal diz que Isabel dos Santos Viaja periodicamente a Barcelona Para visitar o seu pai Sites de internet de agentes imobiliários Em Barcelona dão preço de casas No bairro de Pedralbes Que variam entre os 2 milhões E os 14 milhões de euros Pedralbes Que em catalão significa pedras brancas Está situado junto aos montes Colcerolaé E descrito como um bairro sofisticado De elite E a zona mais procurada da cidade Pelas pessoas Mais abastada Não é possível encontrar Um metro quadrado De acomodação Que seja barato Diz um dos sites Diz fonte CM E voa Vamos tentar perceber a isso mesmo José Carlos Se durante os próximos minutos Estaremos ou não em segurança O que é certo É que sempre Que esta equipa De reportagem da CMTV Se dirigiu Aqui para junto Da casa atual De José Eduardo dos Santos Aqui em Barcelona O que é que é certo É que tivemos sempre Olhares indiscretos E sempre Algum elemento Da segurança O guarda-costas De José Eduardo dos Santos A vir na nossa direcção Como vimos A reportagem Um momento Que foi registrado Ainda esta manhã E os momentos estão a sair Estão a sair neste momento Várias pessoas Da casa De José Eduardo dos Santos Um randrover Aqui que se encontra À porta E aqui um senhor Que aparentemente Se virá Na nossa direcção Numa manhã Desculpe Porquê-me se está gravando? Você está agora à frente da câmara Eu estou em frente da câmara Eu estou num espaço público Eu posso estar aqui nesta rua Isto é uma rua pública Eu não sei Porquê-me se está gravando também Porque você se está A meter à frente da câmara Você é que se está A meter à frente da câmara Ah porque estou aí Em frente da câmara Sim Se você não quer ser filmado Basta ir para o outro lado Da rua Vamos chamar a polícia É o que este senhor Nos está a dizer Estamos em direto Para a televisão portuguesa Primeiro barquete Ele é portuguesa E ele é espanhol Não para acharar Você é que está Neste momento À frente da câmara Nós vamos nos afastar Para evitar confusão Porque aliás É sempre este o cenário O que acontece aqui À porta Da casa De José Vargas Do José Angola É que vem sempre alguém Passa a estarmos aqui Um, dois minutos Não mais E virá sempre alguém Ter-o connosco Isto já aconteceu Durante toda a cobertura Da reportagem CTV Continua a vir a ter este senhor Atrás de nós E é testemunho De que este senhor Continua a querer ser gravado Porque está em direto Para a televisão portuguesa E é um aviso Que eu também estou a fazer A este senhor Já que Aqui nesta rua Todos os jornalistas Inclusive esta equipa De uma reportagem da CTV Agora estamos a filmar este senhor Nós também estamos a filmá-lo assim Fazem sempre Têm sempre estes comportamentos De ameaça Neste momento O David Carvato pode mostrar O que é que este senhor Está a fazer Está a gravar-nos Num ponto intimidatório Claro Quem é que você é Quem é que você é Está a gravar-nos Porquê me está gravando Não Você está-me a gravar a mim O senhor O senhor me estava gravando antes Não Você passou à frente da câmara E continua a vir atrás de nós Portanto você está a ter algum gozo Nesta situação O senhor Não vou continuar a gravar O que é que é você O que é que é você Diga Está a querer aparecer em direto Para Portugal Os portugueses E até quem sabe Os angolanos Quererão saber Quem é você Vamos tentar evitar a confusão David Carvalho Vamos seguir Porque realmente Tem sido sempre Este comportamento Intimidatório Que há aqui nesta rua Acabam por chamar A polícia Ou os moços Da esquadra A autoridade Presente aqui em Barcelona O que é certo É que não se percebe Porquê que há este Tão intimidatório Quando há alguém Presente nesta Nesta mesma rua O senhor continua A vir atrás de nós Portanto claramente Quer continuar a ser A filmar O que não se entende O que é que está A fazer Está a falar Com a polícia Mas nós podemos Claramente Quando a polícia chegar Mostrar a nossa carteira De imprensa Neste momento Neste momento David Vamos tentar vir para aqui David Acompanha-me só Porque realmente É sempre este mesmo tom Aliás O único jornalista Espanhol Que tinha feito Relato E tinha naturalizado Esta casa Fazia o mesmo relato De intimidação Que se vive Aqui neste mesmo Neste mesmo Bairro Vamos tentar David Largar o senhor Porque o senhor já disse Não quer ser filmado É um direito Que lhe assiste Portanto vamos Efetivamente Deslocar-nos Para fora do bairro Podemos tentar caracterizar Que bairro é este Estamos na zona De Pedralgas É o bairro mais Precioso O bairro mais Exclusivo De Barcelona Fica na parte norte Junto às montanhas De a zona mais alta Mais montanhosa De Barcelona Aqui há muitas Casas de luxo Muitas mações E diz-se mesmo Que este é o bairro De elite Como já ouvimos Na reportagem Que acabámos De transmitir Isto porquê? Porque apenas Só os poderosos Mesmo E realmente Pessoas muito afortunadas Conseguem Efetivamente Aqui a ter posses Para comprar Uma casa A casa Que acabámos De tentar mostrar Quando continuamos A ser presididos Por um senhor Que não quer Aligadamente Como já disse Aparecer na televisão portuguesa Mas continua A ver Está em direto Nós ficamos aqui Está em direto Você está a ser a visão O senhor então Afaste-se Por favor Nós estamos a fazer O nosso trabalho Correto Nós estamos a fazer O nosso trabalho Mas tem que ser Porque me há gravado A mim Meu amigo Você está em direto Na televisão portuguesa Mas você está a ser Indireto Na televisão portuguesa Porque me há gravado Você é que se juntou Perto de nós Portanto Vamos continuar David Porque realmente Não merece a pena E continuamos a ser presididos Por este senhor Vamos tentar E para cima E o senhor faz Um exercício Connosco Eu vou convidá-lo O David Agora a vir connosco Para cima Vamos tentar Ignorar o facto De estarmos a ser presididos Por este Homem estranho Continuar a seguir Que não queremos Que não queremos Ser identificados Mas realmente Este clima De intimidação Que se faz Aqui neste ano Não é intimidação Sino Você Há gravado A outra pessoa Que não tem nada a ver Com vocês E com o que estão buscando Não há gravado O que é que acha Que estamos a buscar? Não o sei Não o sei Não o sei Não sei o que estão buscando E que estão nos deixar de trabalhar Que se estamos numa rua pública Não sei Não o que está Não o piga Têm permiso para gravar Têm permiso para gravar Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mameme Não esqueça De deixar seus comentários Ok? De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok? Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda bastante Porque isso também É notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família? Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo vídeo Ok? Tchau Tchau